Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Espaço Pesca, eu sou o PG e hoje eu vou mostrar para vocês na prática essa isquinha aqui ó, dá um close nela, olha que isca muito bem acabada, isquinha anti-tsunami da Lizardfish silhueta consagradíssima, mais do que conhecida no mercado da pesca, todo pescador conhece muito bem essa isca pega demais o robalo, pega demais o tucunaré, agora uma versão nacional e convenhamos, ficou sensacional agora eu vou mostrar para vocês na prática essa isca, só lembrando vocês que é uma isquinha bem leve então você tem que ter o material aí muito bem equilibrado, hoje eu estou usando aqui ó, carretilha aliviada Carretilha Shotokan da Dyson, carretilha fantástica, linha Itachi 0,19mm, Vara, Hokkaido 16 libras, 5.6 pés casting de 3,5 a 10 gramas, vamos ver o que a gente consegue ir lá na prática agora com essa isquinha mostrar o trabalho dela, vocês vão ver que é sensacional, bora lá, vamos lá pescar Bom pessoal, chegamos aqui nos galhinhos né, a maré está bem baixinha, a água está gelada nessa, em torno de 17 graus, 17 graus e meio, não vai ser fácil o peixe subir tá, mas eu consigo mostrar claramente o trabalho da isca para vocês, escolhi essa aqui que é a cor Fire Tiger, exatamente até para ficar mais fácil de vocês visualizarem a isca no vídeo né, e assim consegui verem o trabalho da isca é uma isca, é um stick né, se você colocar na água você vê que ele fica praticamente em pézinho mas é um stick rápido, bem rapidinho, uma isca pequena, que pega peixe pequeno e pega peixe grande também só que se o peixe for muito grande, é claro, as garatéias começam a não aguentar, e se você trocar as garatéias colocar garatéias muito pesadas, você desequilibra a isca, mas é uma isca muito bacana, tem um lado muito bom vocês vão gostar bastante, vamos começar a remessando lá ó olha como ela nada, ela é bem rapidinha, tá vendo ó, é uma isca bem rapidinha, nada muito bem, dá uma afundadinha boa dá para você fazer uma chamadinha legal, ela espalha um pouquinho de água bem razoável para o tamanho dela é uma isquinha que geralmente o peixe gosta muito, tá, vocês vão perceber, vai ser difícil a gente conseguir achar peixe por causa da condição gelada da água, acharia mais fácil se fosse uma isca de meia água né se fosse de fundo então mais fácil ainda, mas acredito eu que a gente vai ter como mostrar o trabalho, tá vendo ó, o stick bem rapidinho você consegue trabalhar ele mais lento, consegue trabalhar ele mais rápido as características dele é o mesmo da isca importada, só que com diferença e com preço muito mais em conta né por ser nacional, e não perde absolutamente nada em relação a acabamento, nada da isca importada, tá vale muito a pena, olha como nada essa isca pessoal, é um stick bem rápido, mas você, ó, aí ó, tá vendo como são as coisas isca boa é fogo né, quando a isca é boa o negócio é diferente, é impressionante rapaz do céu, olha, estava mostrando o trabalho para vocês e o peixe entrou, que coisa maluca né, quase encharutou a isca meu Deus do céu, ó, o pé vinha bonito, a isca parou, estava trabalhando mais lentinho, tuc, 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 pegou ei, bonitão hein, veio para brilhantar, show de bola, que legal, que legal, tomar um pouco de cuidado para tirar essa isca porque ó, ele praticamente engoliu a isca, toma um pouco de cuidado só para não machucar o peixe ele foi lá embaixo, lá na guelca dele né, vamos tentar tirar com cuidado, para não machucar o peixe e aí mostrar o peixe para vocês e tentar ver né, aproveitar que basicamente nem dei dois, três arremessos e a gente nem, praticamente nem pescou né, e já pegou o peixe, olha que bonito vai nadar, vai bonitão, vai nadar, olha se a gente acha teu tio que é um pouquinho maior mas você viu né pessoal, a isca é, ela é fora de série, ela funciona mesmo né, esse nado dela rapidinho e você consegue cadenciar, às vezes rápido, às vezes devagar, mas mesmo trabalhando devagar você consegue dar uma patinada, mas ela é uma patinada um pouco mais adiantada né, porque a isca ela tem a tendência a azarar mais rápido né, mas dá mesmo, mesmo assim também dá para você trabalhar ela mais devagarzinho né, e funciona, funciona, mesmo com a água gelada assim ó, acabou subindo um peixinho por causa, muito por causa do tamanho da isca também né, porque ela tem um tamanho muito legal então vamos lá né pessoal, vamos tentar ver se a gente consegue encontrar mais um pegamos esse aí, dois, três arremessos, agora vamos ver se a gente consegue achar mais alguma coisinha, vamos lá você percebe quando a isca é bacana, pelo, pelo, pelo jeito de trabalhar da isca né, ela é uma isca rapidinha ó e você consegue patinar também ó acelera, patina, acelera, é uma isca muito legal, espalha pelo tamanho dela, ela espalha bastante água né, é uma isca bem legal, bem legal mesmo e barata hein pessoal e com acabamento fantástico, vocês vão pirar nessa isca, lembrando hein, estou deixando aqui na descrição o link tanto da linha, quanto da carretilha, Shotokan, outro espetáculo, da isca também, dá para vocês darem uma olhada caso se interessar dá para adquirir, muito bom, aqui pelo espaço pesca olha só como essa carretilha arremessa pessoal, uma isca de levinha, deve ter uns quatro gramas, quatro gramas e meia e você viu onde eu arremessei, dá um arremesso aí de 20 metros, um flip cast sem força essa carretilha, ela é fantástica para arremessar de todas as carretilhas, eu já usei carretilha para caramba, de todas as carretilhas que eu já usei essa aqui é a que mais tem facilidade para se arremessar dessa forma, ela é impressionante e quem acompanha as lives que a gente faz no canal sabe que eu falo isso o tempo inteiro olha que facilidade de arremesso você não faz esforço nenhum para arremessar a carretilha é muito aliviada vou trocar de lado pessoal, que agora começa a ficar muito raso aqui vamos pegar aquela curva ali, vamos ver se a gente mostra mais um peixinho para vocês e aí está feito, vocês viram que a isca nada e nada muito agora vamos pegar a curva pessoal, estamos chegando aqui umas galhadinhas interessantes aqui, até o final daquela curva ali pode ser que saia alguma coisa né, vamos testar, vamos tentar água fria, mas um peixinho já bateu, quem sabe não bate mais um essa isquinha aqui lembra bastante o trabalho da tapinha, só que ela é um pouco mais magra e mais rápida, a isca fantástica viu, fantástica mesmo, vocês vão gostar demais dessa isca e fácil de trabalhar, não é uma isca que você tem que ter muito conhecimento para poder para poder trabalhar, ó, pegou ó, um gigante do ringue mas você vê que a isca, ela funciona né quando a isca é boa é outra história uma flechinha, um dardo um dardinho quando a isca é boa é é outra história é que também gente, tem que entender o seguinte o tamanho da isca uma água gelada desse jeito o tamanho da isca é fantástico né ó, bonitinho olha que flechinha bonitinha isso aqui cresce, chega a 30 quilos vai lá vai vamos só passar nesses outros dois galinhos e aí a gente já encerra porque já está mais do que provado que a isca é muito, mas é muito boa tenta bater ali ó e o horário também, os mosquitos, os famosos porvas já estão começando a querer comer a gente vivo bater isso naquela galhadinha da ponta ali e a gente encerra com chave de ouro pessoal pegamos dois peixinhos, demos dez arremessos até agora, nem isso mas a isca é muito boa tsunami da lizard fish essa isca aqui vai fazer estrago no mercado porque é uma isca muito boa e com preço efetivo acessível a qualquer pescador porque tem isca que é muito boa mas para você ter uma caixa de pesca não adianta, você tem que ter algumas iscas não adianta você comprar pagar 100 conto, 200 conto numa isca e ter uma isca só você tem que ter opções cores mas se você não tiver isso, não adianta nada vamos ver onde eu vou jogar ali ó, vamos ver se sai alguma coisinha ali ó, mais um bateu e soltou eu falei para vocês essa isca aqui ela vai fazer um estrago no mercado esse é difícil de voltar porque ele sentiu o anzol, né fica mais difícil mesmo ele acaba falei que tem uma folha na isca ele acaba se fechando, né se recuperando último arremesso, hein pessoal pegou, pegou, não pegou nem precisa porque está provado condição ruim bem ruim maré bem baixa além da maré baixa nós estamos aí com água muito fria difícil o peixe subir na superfície mas mesmo assim o tamanho da isca, né tudo isso o nado da isca o fato da isca ser muito bem acabada enfim, né tudo principalmente o tamanho dela ajudou e ajudou muito você viu que nós demos aí ao total, sei lá 15 arremessos teve dois peixes e mais uma açãozinha agora está mais do que provado a isca é muito boa vale muito a pena vou deixar o link aqui embaixo na descrição dessa isca aqui Tsunami da Lizard Fish Stick muitíssimo eficiente vale e vale muito a pena você ter na sua caixa de pesca aqui na descrição do vídeo tem um link para você adquirir essa isca olhar as outras cores aqui no canal também tem review que eu fiz mostrando com mais qualidade essa isca e é isso aí agradeço a presença de todos vocês obrigado aí pelo joinha quem não deu dê quem não gostou dá o dislike não tem problema nenhum faz parte do jogo quem não for inscrito se inscreva e valeu pessoal até o próximo vídeo valeu